E sobre essas mudanças todas e o futuro próximo da política aqui em Goiás, a gente conversa agora com o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. Boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Carlos Magno, boa noite, Paulo Henrique, a todos os telespectadores do Goiás Record. Bom, a gente viu aí que houve muitas mudanças, né? Não apenas troca de partido, mas troca de nome de partido, partido que se juntou com outro. Fusão. Em geral, o eleitor entende essas mudanças todas, não entende que é um oportunismo dos políticos para se acomodar, para ajeitar a vida deles próprios políticos e não visando o bem comum, uma política maior, assim? O eleitor, às vezes, ele não acompanha, de fato, as mudanças partidárias das fusões de partidos e todas essas conjunturas políticas que acontecem, mas isso é natural acontecer até mesmo por viabilidade eleitoral. O que nós temos que entender, Carlos, é que nós vivemos em um país que mudam também muito as regras eleitorais. Por exemplo, essa é a primeira eleição a nível estadual que nós não temos a possibilidade de coligações partidárias para chapas proporcionais, no caso, para deputado estadual e deputado federal. Então, cada partido tem que montar a sua chapa. E para poder fazer essas montagens de chapas, existe uma engenharia política a ser discutida, que foi o prazo final agora, no dia 2 de abril desse ano. Então, muitos deputados se movimentaram. Hoje, nós temos o União Brasil, que é o partido do governador Ronaldo Caiado, com a maior bancada, depois vem o MDB, depois o PSD e outros. Nós temos 12 partidos representados na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que são 41 deputados. Essa engenharia de mudanças partidárias, às vezes, é até por questões de viabilidade eleitoral de cada parlamentar e até mesmo por representatividade. Presidente, alguns professores, cientistas políticos, diziam que a função de deputado estadual era um pouco ingrata até, porque o vereador lida com a rotina do cidadão na cidade, o deputado federal com as leis maiores do país e o deputado estadual ficaria com a legislação, talvez, acessória. Agora, talvez nessa pandemia e nesse processo de crise econômica também, acho que nunca o nome dos deputados, a bancada estadual foi tão demandada com projetos relevantes, a pandemia, enfim, projetos muito importantes passaram. Só acho que a população agora tem mais consciência da função e do que faz um deputado estadual? Paulo Henrique, eu acho que nós estamos vivendo um novo momento político no país. As pessoas, com a de vindo das redes sociais, da imprensa comunicando mais, e as pessoas estão mais interessadas em processos políticos e processos democráticos. Então, isso, naturalmente, a população vai conhecendo o seu representante. Nós fizemos o trabalho, eu, dentro da minha gestão na presidência da Assembleia, de poder mostrar e chegar o poder legislativo mais próximo da sociedade. Não foi só a obra da nova sede da Assembleia. Nós temos aí as emendas impositivas que os deputados hoje, independente de qual partido seja, de qual bandeira política que ele defenda, ele tem condições de levar benefícios até o segmento que ele representa ou o município que ele representa. Então, isso dá acesso maior até a população, o deputado chega mais perto. Nós temos a participação, por exemplo, do programa Lego Ativa, que é um programa que foi implementado dentro da minha gestão, que leva a Assembleia Legislativa com vários parceiros em serviços até o interior do Estado e tantas outras ações que nós fizemos. Como você falou, a pandemia, o momento de recuperação fiscal do Estado, isso deu muito mais ênfase para os deputados e para a atuação dos parlamentares. E essa legislatura, que é a 19ª legislatura no Estado de Goiás, não se furtou a nenhum desses desafios. Nós tivemos muitos desafios na pandemia. Fomos o segundo parlamento do país a instalar as sessões remotas naquela oportunidade. No dia 25 de março do ano de 2019, nós já estávamos com sessões remotas na Assembleia Legislativa. Então, foi um momento, um período desafiador, mas que também nós tiramos proveito para nos aproximar cada vez mais da população. O prédio novo da Assembleia ficou muito bonito. Achei até que merecia ser o aeroporto da cidade. Ficou lindo demais. Mas era necessário? Era uma obra que precisava ser feita? É necessário, Carlos. Eu vou te falar. Nós tivemos, na história da Assembleia Legislativa, que tem 187 anos, sete sedes. Desde Goiás até a última sede, a antiga capital Goiás, até a última sede ali no centro da cidade, na Lamedo dos Buritis. Dessas sete sedes, nenhuma era própria. Todas elas emprestadas. Inclusive a última da Prefeitura de Goiânia. Essa obra começou, a sua pedra fundamental em 2001, iniciou a obra em 2005, se paralisou por várias vezes e em 2019, quando eu assumi, eu assumi com menos de 5% da obra concluída e em três anos e três meses, mesmo com dois anos de pandemia, nós conseguimos concluir na sua totalidade a obra. Então, era uma obra necessária, que dá mais conforto para a população. O poder legislativo, Carlos, é o poder que mais é aberto à sociedade. Nós vivemos em um país democrático e temos o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder legislativo é o que mais é aberto à sociedade. Com o portal da transparência que todos os outros poderes têm, mas nós temos aberto as sessões, passam mais de duas mil pessoas visitando a Assembleia, procurando os seus parlamentares todos os dias naquela Casa de Leis. Então, nós temos que ter mais conforto, mais condições de trabalho e esse foi o objetivo de nós construirmos e concluir essa obra. Agora, o senhor falou da engenharia e de se montar uma chapa. A gente tem um exemplo, né? Aqui em Goiânia, um vereador que foi o décimo mais bem votado, mas não foi eleito porque não conseguiu fazer o quociente. Então, para quem pretende ocupar uma vaga no avião, como o Magno disse ali, é preciso não só ser um bom candidato, é preciso estar dentro de uma chapa muito bem competitiva. Então, todas essas decisões foram definidas, de fato, no último prazo do dia 2 de abril. Então, toda essa construção partidária, a engenharia que eu falei, ela teve que ser definida seis meses antes. É um prazo muito grande para a política. Como dizia, os experientes em política sempre dizem que política é igual nuvem. Hoje ela está de um jeito, amanhã ela pode estar de outro. Seis meses é uma eternidade no processo político. Então, claro que precisa. E nós temos ainda essa questão do quociente eleitoral, que é a soma dos votos, quem teve mais, quem teve menos, para poder atingir esse quociente. Então, às vezes tem muita dificuldade nessa matemática e pode sim um candidato que teve muito voto ficar de fora e, às vezes, um que teve menos voto entrar e ocupar uma cadeira. Presidente, nosso tempo está acabando, tem uma pergunta que eu preciso fazer. Qual é o seu projeto pessoal? O senhor é candidato ao Senado na eleição deste ano? O Carlos, eu tive um problema pessoal, que todos sabem, e decidi não ser candidato mais. Mas, alguns dias atrás, deputados, parlamentares, prefeitos, vereadores, me fizeram um pedido e até mesmo apresentaram ao governador para mim poder não sair da política, indicando o meu nome para ser pré-candidato ao Senado. Então, eu tenho avaliado isso, tenho conversado muito com a minha família, com o meu partido. O PSD é um partido grande, um partido que hoje tem todas as condições e teve esse projeto desde o ano passado em lançar uma candidatura ao Senado Federal. Então, o meu projeto hoje, estou lançando a minha pré-candidatura ao Senado Federal e vamos trabalhar para isso. Me sinto preparado e em condições de representar o Estado de Goiás lá no Congresso Nacional, no Senado Federal. O senhor vai ter o apoio da população? A gente vai ver em outubro, mas dentro do partido, o senhor acha que o senhor vai ter o apoio necessário para liderar, já que é uma vaga só esse ano? Sim, não só dentro do partido que nós estamos trabalhando isso, mas também com segmentos da sociedade, como por exemplo o setor do agronegócio, que é um dos setores que eu represento, do setor produtivo do Estado. Eu venho de uma região produtora, da bancada de deputados estaduais da base aliada e também de vários prefeitos, vereadores, câmaras municipais que têm trabalhado essa questão do meu nome. Então, eu não tenho dúvidas do nosso preparo, da nossa condição e do amadurecimento que nós vamos ter daqui até o prazo das convenções para poder convergir em torno de um nome e que possamos estar disputando essa cadeira no Senado Federal. Com o apoio do comandante lá na cabine, que seria o governador Ronaldo Caiap, porque tem muita gente que quer também, né? É um apoio cobiçado, né? É um apoio muito cobiçado. Caiapos, eu respeito todos os pré-candidatos, acho que todos têm o seu direito e nós vivemos num país democrático. O que nós temos agora é que ter a intenção e a boa intenção, lógico, e a inteligência de poder sentar, colocar alguns pré-requisitos e ver quem atinge melhor essas condições para podermos lançar uma candidatura só. Agora, presidente, apesar de ser ano eleitoral 2022, que a gente sabe que as atividades ficam um pouco mais lentas, principalmente no segundo semestre, é um ano muito importante para a retomada da economia, esse fim de pandemia, preparar para os próximos anos. Como que vai ser conciliar a eleição com a vida que continua, né, para todo mundo? É, não é fácil. O ano eleitoral sempre tem essas questões. Nós que somos parlamentares e vamos buscar, todos os deputados que vão buscar a reeleição, o outro projeto político, nós precisamos visitar as nossas bases, estar presente em meio ao eleitorado. Então, você conciliar a atividade legislativa, a administração com o processo político é difícil. Mas tudo dá certo. Eu acho que a gente precisa ter a responsabilidade de estar nos dias, nas sessões terças, quartas e quintas e o resto da semana tirar para poder fazer a campanha eleitoral e para poder estar no interior do Estado. Deixa eu voltar à questão de proximidade com o governador, que seria ou não um trunfo eleitoral, né, seria um cabo eleitoral interessante. O advogado que eu ouvi, né, o Diogo Corozara, acha que nem sempre, não é necessariamente uma vantagem tão grande assim. Que avaliação o senhor faz nesse aspecto? Eu vejo que o governador tem feito uma gestão de equilíbrio, retomando as contas do Estado, fazendo o único Estado que conseguiu fazer toda a renegociação das dívidas com o governo federal, investimentos vultuosos na área da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança pública também. E a Assembleia Legislativa teve participação importantíssima nesse reequilíbrio fiscal do Estado. Aprovamos matérias importantes, fizemos reformas consideráveis, ajudamos o Estado a poder se reequilibrar financeiramente. Hoje o governador tem uma condição de disputa boa e que nós vamos estar encerrando essas fileiras aí. Eu tenho certeza que qualquer candidato que seja majoritário ao lado do governador terá, sim, uma condição de disputa junto com o governador e poder disputar essa eleição com condições de ganhar. Presidente Lissau e Vieira, a gente agradece a participação do senhor do Política em Debate mais uma vez. Seja sempre bem-vindo e boa sorte. Obrigado, Paulo Henrique, obrigado, Carlos Magno, a todos os telespectadores. Um prazer sempre estar com vocês e até a próxima oportunidade.